Olá, vamos iniciar nessa aula de hoje o estudo da estomatologia. Estomatologia vem do grego porque estômato significa boca e logos estudo. Então de uma maneira simples, estudo da boca. Segundo a resolução CFO 116 de 2012, estomatologia é a especialidade da odontologia que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias do complexo maxilomandibular, mas também das manifestações bucais de doenças sistêmicas e das repercussões bucais do tratamento antineoplásico. A gente inicia o estudo falando do processo diagnóstico, mas antes de entrar no processo diagnóstico propriamente dito, nós precisamos falar que na estomatologia a gente faz a semiologia. A semiologia é o estudo dos sinais e dos sintomas. Durante esse processo nós vamos fazer, durante a semiologia, nós fazemos a semiotécnica e a propedeutica. A semiotécnica é quando a gente vai coletar dados sobre aquela lesão. Então a gente vai ver a cor, o volume, o tamanho, vai tentar pesquisar o conteúdo dessa lesão. Então quando a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo a semiotécnica. Depois nós vamos, baseado em todos esses dados que eu coletei, nós vamos sentar e construir o diagnóstico e o prognóstico. Essa então é a etapa da propedeutica. Já que nós já falamos de sinais e sintomas, vamos defini-los. Sinais é observado pelo dentista, é observado pelo cirurgião dentista. E são manifestações clínicas da doença que podem ser percebidas pelos sentidos naturais do homem. Ou seja, são manifestações clínicas que nós, cirurgiões dentistas, vamos detectar. Então pode ser uma mudança na cor do dente, que eu vejo então pela minha visão, uma mudança na cor da mucosa. Pode ser um aumento de volume, pode ser um ruído da ATM. Então eu consigo, pela audição, pelo sentido natural da audição, ouvir esse ruído. Eu contato, eu posso perceber aumento de volume, aumento de temperatura. Pelo olfato, eu posso detectar, por exemplo, um mau hálito. Isso são sinais. Sintomas, eles são relatados ao profissional pelo paciente. Então são desvios do normal que são percebidos pelo paciente e relatados ao profissional. Então normalmente é dor, mas pode ser também a sensação de coceira, que é o prurido, é uma sensibilidade alterada na boca, um gosto metálico, um gosto ruim na boca. Um outro termo que é interessante, que a gente defina, é o que é quadro clínico, também chamado de sintomatologia. Não é simplesmente uma reunião de sintomas. Quadro clínico ou sintomatologia é um conjunto de sinais e sintomas. Então nós vamos descrever tudo que a gente ouviu no relato do paciente e mais os dados do exame físico. Então vamos falar do processo diagnóstico propriamente dito. Então o paciente chega até o consultório odontológico com uma queixa. Como nós estamos falando de estomatologia, nós vamos imaginar que ele vai perceber que começou a crescer alguma alteração dentro da mucosa da bochecha dele, alguma alteração de volume, alguma alteração de cor. Então ele chega com essa queixa, que a gente vai chamar de queixa principal. Na sequência nós vamos realizar o exame clínico e a partir dos dados coletados do exame clínico, nós vamos interpretar esses dados e tentar agrupar lesões que tenham aquele quadro clínico. Lesões que são parecidas, que são semelhantes, que são compatíveis com aquele quadro clínico. E aí nós vamos montar o diagnóstico diferencial, também chamado de hipótese diagnóstica. Muitas vezes vamos precisar então de exames, exames complementares, para poder chegar finalmente no diagnóstico final. Antes de iniciar o tratamento daquela lesão, o tratamento daquela doença, nós vamos montar o prognóstico, nós vamos definir o prognóstico e depois montar o tratamento. Após o tratamento, nós vamos fazer a preservação. Lembrando que no final do tratamento a gente pode ter a cura com ou sem sequelas. Pode ser que uma doença que não tenha cura, ela será controlada ou pode levar, infelizmente, à morte do indivíduo. Então nós vamos ver cada uma dessas etapas. Na queixa principal, nós vamos então ouvir o paciente. Ele vai então relatar o motivo que ele procurou o cirurgião dentista. E aí nós iniciamos o exame clínico. O exame clínico será dividido em anamnese e exame físico. Então quando você escreve na ficha do paciente exame clínico, já está embutido ali que você fez a anamnese e o exame físico. Anamnese significa recordar. Então nós vamos ouvir o paciente. Nós vamos fazer uma série de perguntas e o paciente vai falando para a gente. Ele vai recordando informações. Como a gente depende do relato do paciente, a anamnese também é chamada de exame subjetivo. Ela é dividida em alguns itens. Então ela é composta pela identificação do paciente, pela queixa principal, nesse momento aqui a gente vai escrever, a gente vai pôr no papel qual foi a queixa dele. Também existe a história da doença atual, história odontológica, história médica, os antecedentes familiares e os hábitos nocivos e higiênicos. O exame físico, é a segunda etapa, é também chamado de exame objetivo, porque depende apenas do cirurgião dentista. E ele será dividido em duas etapas, extraoral e intraoral. Então após o exame clínico, a gente já imaginou quais seriam as doenças, quais seriam as lesões que aquele paciente pode estar apresentando, a gente monta então o diagnóstico diferencial. Também chamado de hipótese diagnóstica. E aí para poder chegar num diagnóstico, nós vamos muitas vezes usar os famosos exames complementares. Os exames complementares então podem ser do tipo hematológicos, como hemograma, sorológicos, quando a gente pede sorologia de doenças como toxoplasmose, mononucleose, exames bioquímicos, quando é pedido para dosar cálcio, glicose, exames microbiológicos, os citológicos, com exemplo clássico que nós vamos ver, é a citologia insoliativa, os histológicos, que é um dos exames mais importantes, que é a biópsia, e os exames por imagem, radiografia, tomografia e assim vai. Após então o feiti, o pedido e a análise desses exames complementares, nós poderemos chegar no diagnóstico final. O diagnóstico é quando a gente tem um conjunto de dados obtidos através do exame clínico do paciente, e que vai conduzir e orientar o cirurgião dentista a uma determinada doença. Então a gente fechou o diagnóstico. A gente imagina que na sequência virá imediatamente o tratamento, mas antes do tratamento a gente vai determinar o prognóstico. O prognóstico é uma previsão. Então eu já sei qual é a lesão, eu já sei qual é a doença da pessoa, está lá no meu diagnóstico. Então eu vou montar o prognóstico. É uma previsão da evolução daquela doença. É uma previsão que o dentista faz em relação à evolução dessa doença, e a chance de cura do paciente. Então nós vamos definir que o prognóstico pode ser bom, o prognóstico pode ser mal, e o prognóstico pode ser duvidoso. Então, por exemplo, se o prognóstico é ruim, se é um mau prognóstico, esse tratamento, por exemplo, terá que ser mais agressivo. Então se eu for fazer uma cirurgia, essa cirurgia terá que ter uma área maior, vai ter que ser uma área mais ampla. Então é por isso que a gente fala que o prognóstico determina o tratamento. Se a chance de cura, lembra que o prognóstico é isso, a previsão do paciente se curar. Se a literatura fala pra mim, se eu fizer uma cirurgia pequena, a chance do paciente se curar é pequena, porque aquela lesão pode retornar, isso a gente fala que a lesão pode recidivar, isso determina que eu faço um tratamento mais agressivo, que essa cirurgia seja feita numa área maior. Então é por isso que a gente fala que o prognóstico é que determina o tratamento. É interessante que nesse momento, quando eu estou pensando no meu prognóstico, se eu vou definir se esse prognóstico é bom, se ele é mau, se ele é duvidoso, eu vou levar em conta o quê? Eu vou levar em conta o planejamento do tratamento. Então eu vou pensar, primeiro, qual foi o diagnóstico? Se o prognóstico é um câncer, por exemplo, eu imagino que o prognóstico, se o diagnóstico é um câncer, eu imagino que o prognóstico já é um prognóstico mau. Isso então vai refletir na minha opção de tratamento. Então será que vai ter que usar, vou ter que conversar com o médico? Será que o médico oncologista, ele vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, lembrando que o tratamento de câncer o dentista não faz. Então, nesse momento aqui que eu estou no prognóstico, estou planejando o tratamento, o que a gente leva em conta? A gente leva em conta o diagnóstico, qual é o diagnóstico, o dano que essa lesão causou, o dano anatômico, o dano funcional. Penso também no dano que se eu fizer uma cirurgia grande, qual é o dano que essa cirurgia pode causar no paciente. Eu tenho que pensar na efetividade dos recursos terapêuticos. O que que no dia de hoje, o que que a ciência atual, o que que a odontologia, a tecnologia da odontologia me mostra que eu posso usar hoje. Que recursos eu tenho hoje para tratar aquela doença. E tem que imaginar também as condições gerais do paciente. Imaginar a idade dele, se ele tem outras doenças que podem influenciar ali no meu tratamento. Certo? Então, na sequência, a gente estabelece o tratamento. Esse tratamento também tem alguns tipos. O tratamento pode ser o tratamento expectante, que a gente vai aguardar. Aguardar. A gente aguarda a evolução da doença. Não faz nenhuma intervenção. O tratamento é aguardar a evolução da lesão. É o que acontece, por exemplo, no quadro que nós vamos estudar mais pra frente, quando a gente encontra o hemangioma. Tratamento de suporte. Se faz a manutenção da saúde geral do indivíduo. Então, toma cuidado com a alimentação, com a presença de suplemento alimentar. Tratamento sintomático não age na causa, e sim nos sintomas. Então, por exemplo, a pessoa está com febre, você vai dar antitérmico. A pessoa está com dor, vai dar analgésico. O tratamento pode ser também etiológico. É quando você conhece o agente etiológico, quem está causando aquela doença, e você vai agir sobre esse agente. Então, por exemplo, se o quadro é de uma infecção, uma infecção bacteriana, você vai receitar um antibiótico. E o tratamento cirúrgico, que é muito comum na estomatologia. Então, aqui, depois que a gente realizou o tratamento, inicia-se a preservação. A preservação é o período após o tratamento, em que o paciente será, então, acompanhado. Então, preservação é o acompanhamento do paciente. Nós temos que imaginar que após o tratamento, a gente vai ter, por exemplo, a cura. Mas essa cura pode ser com ou sem sequela. O indivíduo pode perder, por exemplo, uma grande quantidade de osso após o tratamento. O tratamento, às vezes, essa doença não tem cura. Então, a gente vai fazer o controle dessa doença. E, infelizmente, pode levar também à morte. Uma coisa interessante que mostra nesse quadro, nesse slide, é que a gente percebe que o processo diagnóstico, ele não é uma via de mão única. Ele é uma via de mão dupla. Porque, muitas vezes, após o tratamento, eu percebo que, por exemplo, o paciente não tem melhora. Eu percebo que a lesão não regride. Ou, então, após um tempo, a lesão pode retornar. Como eu já disse para vocês, ela pode recidivar. Então, eu vou ter que voltar. Eu percebi aqui, durante a preservação, que não ocorreu tudo certo. Então, a gente vai ter que voltar lá para o exame clínico. Eu vou ter que retomar na amnese, ver quais foram as minhas anotações. Vou ter que revisar os exames. Posso pedir novos exames, definir outro diagnóstico. Então, por isso que é processo diagnóstico. Nunca é obrigatório, nunca é feio que a gente não acerte no diagnóstico. Então, é por isso que a gente fala processo. Muitas vezes não dá certo. Eu vou ter que voltar lá no exame clínico e falar o que será que aconteceu. O que eu não percebi em relação a esse quadro clínico do paciente. Para finalizar, a gente precisa comentar da prova terapêutica. A prova terapêutica é quando eu tenho um diagnóstico diferencial. Então, eu tenho quase certeza qual é a doença, qual é a lesão do paciente. E para confirmar, eu vou primeiro fazer realizar o tratamento e esse tratamento vai determinar o diagnóstico final. Normalmente, você perceba que primeiro a gente faz o diagnóstico final e depois o tratamento. Em algumas situações, onde eu já imagino que doença que é, a gente pode primeiro fazer o tratamento para fechar o diagnóstico final. Por exemplo, eu tenho quase certeza que aquela doença, aquele quadro, aquela lesão do paciente é uma candidose, é uma doença fúngica. E aí, para eu confirmar esse diagnóstico, eu vou e faço um tratamento com antifúngico. Se a lesão desaparecer, eu fecho o diagnóstico, eu dou o diagnóstico final. Era realmente candidose. Mas preste atenção que a gente só usa a prova terapêutica, ou seja, quando o tratamento vem antes do diagnóstico final, quando eu tenho quase certeza de qual é a doença que o paciente tem. Certo? Até mais.